Senhoras e senhores, autoridades, lideranças e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, uma boa noite. Inicia-se nesse momento a sessão solene em comemoração ao Dia da Bíblia de Autoria do Vereador Pastor Luiz Santos. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data é celebrada desde 1850, quando os primeiros missionários evangélicos chegaram da Europa e dos Estados Unidos. Já a primeira manifestação pública aconteceu com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas, desempenhado pela entidade, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de todas as semanas que antecedem a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a entregar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Para presidir a mesa de honra desta sessão solene, o proponente desta homenagem, o senhor vereador, Pastor Luiz Santos. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. da Igreja Luterana, Pastor Ernie Krebs. Representando a Igreja Católica, o Padre Kojak. Da Assembleia de Deusa Vilar, o Pastor Daniel Crepaldi. A diretora do Instituto Delta, a senhora Silvia Moral. E o secretário de Distribuição e Coordenação das Secretarias Regionais da Sociedade Bíblica do Brasil, senhor Marcos Gladstone Silva. A extensão da mesa de honra será nas bancadas dos parlamentares e, para ocupar esses lugares, nós chamamos a regente voluntária do coral da Igreja Batista Central de Sorocaba, Alessandra Patrícia da Silva Mata. O coordenador do curso do Centenário Colégio Santa Escolástica, Benedito Donizete Ramos da Silva. Fundador do grupo de apoio e combate à droga e álcool Santo Antônio, conhecido como Graça, senhor Carlos Roberto Furlan. Aplausos. 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 Representando a Congregação das Irmãs da Providência, Irmã Elisete. Aplausos. 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 O psicólogo do site Kuala Torá, Luiz Felipe de Melo Moura. Também do Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antônio, Graça Nivaldo Saraiva de Melo. A idealizadora do projeto Larissa, a senhora Sandra Freitas Martim. A senhora Creuza Machado de Freitas. A senhora Creuza Machado de Freitas. O presbítero Alessandro Molina, da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Do Movimento de Cursílio Cristandade, Adnilson José da Silva. Da Igreja Presbiteriana Filadélfia, o senhor Isaías Lima Rodrigues, acompanhado da senhora Maria Aparecida Ribeiro. E o senhor Kenz Jostida, da Igreja Metodista Livre, Associação Luar. Solicitamos também que o pastor Jackson, da Igreja Batista, acompanha a mesa principal do evento dessa noite. Aplausos. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E acharás Legenda Adriana Zanotto 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 E o próximo ano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto